Uma coisa mais linda, cara, um lugar alto, alto, dá pra ver. Meu, é uma pilha do caralho, cara. Bem perto de ir pra circoce. Pois é, saí, pra dar uma voltinha, tá aí no braço trombudo, e temos vindo, cara. Estrada de chão, coisarada, e... Só quem que pega celular não pega mais, nós estamos numa pedreira, cara, alto, faz galo. Não, 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 falta 20 quilômetros. Ah? Daqui vai ter uma pilha. Foi, nós passamos aí.